Pessoal, vamos falar sobre os terríveis casos de estupro virtual no metaverso. Parece que uma mulher afirmou ter sido vítima de estupro coletivo numa realidade virtual. Caramba, vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Escova Rocha e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a notícia é exatamente essa. Uma mulher disse que foi vítima de estupro coletivo em realidade virtual. Nina Jane Patel, de 43 anos, moradora de Londres, ela deu uma entrevista ao portal Medium e ela disse que ela estava na Virtual Horizon Worlds, que é a realidade virtual da meta, da empresa do Facebook e coisa e tal, e que, segundo ela, ela foi assediada verbalmente e sexualmente por quatro avatares masculinos, assim que entrou na plataforma. O caso aconteceu no dia 23 de novembro de 2021 e, no final das contas, olha só, praticamente estupraram o meu avatar e eu tirei fotos. Enquanto eu tentava fugir, eles gritavam, não finja que você não amou. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Ela não podia ter tirado o capacete de realidade virtual? Não poderia ter feito isso? Não poderia ter... Enfim, né? Inclusive, eu não sei como é que funciona essa realidade virtual, mas tem várias realidades virtuais que você pode dar um respawn, né? Você sai daquele lugar e vai para outro lugar. Lembra, tudo virtual. Não tem esse negócio de você ter que andar para os lugares. Você pode andar até os lugares, mas pode se teleportar para lá também, sem problema nenhum, né? E eu fico curioso com esse negócio porque o que eu vejo que está acontecendo aqui é o seguinte. Uma grande parte desses problemas de violência verbal e coisa e tal, você sabe, né? Na ética libertária, violência verbal não existe, né? Se a pessoa falou alguma coisa para você que você não gostou, você ignora o que a pessoa falou. Você não precisa ficar ofendido por nada. Você se ofende apenas se você quiser ficar ofendido. Veja, é importante notar uma coisa. Eu reconheço que é algo ruim, é algo indelicado, é algo que não deve ser feito. Assédio, usar sua voz para insultar alguém, é algo ruim. Você não deve fazer isso. A questão toda aqui é onde entra o limite criminal. Onde entra a situação em que as pessoas são autorizadas a usar violência contra você para impedir aquele seu comportamento. E é muito importante, na visão da ética libertária, que isso seja um limite mínimo. Porque qualquer coisa adicional a isso, você vai estar gerando violência desnecessária. Uma violência em resposta a algo que não é uma violência de fato. Então, veja, eu concordo que é terrível isso. Ninguém deveria assediar ninguém, ninguém deveria insultar ninguém. Ninguém deveria, mesmo no metaverso, não deveriam fazer coisas que as pessoas não gostem. Mas existem outros tipos de sanção social capazes de fazer isso. Como eu falei, a pessoa pode sair do lugar, pode usar outra plataforma, pode fazer um monte de coisa para se resguardar disso daí e, dessa forma, punir a pessoa que fez aquela ação indevida. Se algum amigo seu te xinga, te insulta, você para de falar com esse seu amigo. Então, essa coisa de violência verbal e coisa e tal, isso perde o sentido no mundo virtual, perde o sentido no metaverso. E até, de certa forma, esse tipo de coisa de estupro ou até violência física também, porque para para pensar, você está no avatar, vai ter o que? Caso de assassinato de avatar, é isso? Como é que funciona isso? O avatar morre, você reinicia o programa e pronto. Não há, de fato, nenhum corpo físico ali. O que existe puramente é uma representação virtual. Literalmente, é isso. Então, no final das contas, repara o problema que a gente vê aqui. Nós libertários, a gente sempre deixou muito claro que é preciso haver uma fronteira muito clara entre o que é invasão de propriedade privada de outra pessoa e o que não é. Se você realmente agride o corpo de uma pessoa, isso está errado, isso fere a ética libertária. Isso autoriza a pessoa a usar violência defensiva contra você, não tenha dúvida alguma. Agora, por exemplo, violência verbal não existe. Por quê? Porque palavra não machuca ninguém. Talvez, se a pessoa falar tão alto que está agredindo seus tímpanos, o volume do som está tão alto, talvez alguma coisa assim, mas a verdade é que, na prática, voz não agride ninguém. E esse tipo de coisa aqui também deixa isso claro, porque ela disse que o pessoal falou coisas foi assediada verbalmente e sexualmente, ou seja, fizeram atos de conduta sexual com o avatar dela na realidade virtual. Eu acho curioso como é que vão fazer isso, porque, na verdade, na realidade virtual você não tem pernas, pelo menos até onde eu vi dessa experiência do Horizon, do Facebook, você não tem pernas. Então, exatamente como é que funcionaria... Bom, enfim, não interessa. O ponto é que, seja lá como for que eles fizeram esse negócio, ela sempre poderia sair dali, ir para outro lugar, não tem esse negócio, você não está restrito, o seu corpo não está lá, o que está lá é um avatar e coisa e tal. Eu entendo que pode ser chato para ela e coisa e tal, mas veja, ela pode trocar o avatar dela para um avatar de homem, por exemplo, perfeitamente razoável, resolve o problema. Aliás, ela falou que foram quatro avatares masculinos que ninguém tem garantia de que eram homens mesmo, poderiam perfeitamente ser mulheres também. O pessoal está falando assim, não que... Agora, repara o grande ponto aqui. De onde é que vem essa preocupação de botar que, olha só, que a mulher foi vítima de estupro coletivo em realidade virtual? Então, uma norota isso aqui, olha só, tira o óculos, porra, acabou, acabou o estupro, não tem nada aí, você não foi atingida em absolutamente nada. Por que que... qual que é toda a jogada aqui? Olha só, a mudança é inevitável para o metaverso. Já começo discordando aqui, inevitável não é não, tá? Pode ser que seja uma coisa realmente que dê certo? Pode ser, eu ainda estou com o pé atrás nesse troço de metaverso. Agora, causa mais preocupação se não for devidamente regulamentada e controlada. E aí que está a palavra mágica, né? O pessoal do governo já quer colocar as leis do metaverso. O que você pode e não pode fazer no metaverso. Olha que tamanha besteira isso. Olha quanta coisa... O governo é incapaz de garantir que você vai chegar vivo ao final do dia de hoje, porque em várias cidades aqui no Brasil uma violência só, o pessoal te agride fisicamente mesmo. E, no entanto, o pessoal já está falando, não, mas temos que criar regras para o metaverso. Porque, lógico, assim, a gente pode cobrar multa, pode matar o avatar, prender o avatar, vai ser assim que vai funcionar, né? Imagina a situação, né? Como é que vai fazer com esses estupradores? Qual vai ser a pena deles, né? Enfim. É uma situação realmente que não tenho o que falar. É uma besteira completa esse tipo de coisa, eu discordo. Eu acho que a empresa tem o direito de, num metaverso dela, colocar regras que ela acha serem razoáveis. Ok, você só vai participar daquele metaverso se você tiver de acordo com essas regras, se você gostar dessas regras. No final das contas, é uma besteira completa esse tipo de preocupação que o pessoal está tendo, né? Realmente chega a ser cômico essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.